O JBR Literatura de hoje tem o prazer de conversar com a paraibana quase candanga ou quase brasiliense, Kátia. Kátia, me conta uma coisa, Kátia. Deixa eu falar o seu sobrenome, que eu perdi seu sobrenome aqui, Serafim. Kátia Serafim. Nós tivemos uns probleminhas técnicos no início, né, Kátia? Mas isso é normal, isso é comum. Kátia, me conta o que é cantar e decantar brasilias em prosas e versos como você faz nos teus livros. Ah, brasilia. Oi, boa tarde, primeiramente a todos. O JBR Literatura de hoje tem o prazer de conversar. com a paraibana quase candanga ou brasiliense, a Kátia Serafim, escritora de romances. Ô, Kátia, como é que é cantar e decantar e encantar os leitores com Brasília? Parece que você escreveu muita coisa sobre o Brasília nos seus romances, né? Brasília é, pra mim, uma cidade maravilhosa que me acolheu, né? Há muitos anos eu moro em Brasília, sou de Santa Cruz, na Paraíba. E, assim, Brasília tem, assim, um cenário maravilhoso pra quem quer escrever. Em cada livro, em cada livro eu coloco uma paisagem diferente de Brasília, eu sinto a emoção de caminhar nas quadras de Brasília, de mostrar os lugares, as atrações que a gente tem aqui em Brasília, que pouca gente aqui de fora conhece, assim, mais profundamente. Então, assim, Brasília, eu acho que eu decorei um bom de Brasília nas páginas dos moços do meu. Bom, uma das coisas me chamou a atenção em você, quando você fala que você é uma apaixonada pelos romances de banca de revista. Eu também sou um apaixonado pelos romances de banca de revista. Uma pena que parece que as banca de revista vêm cada vez mais sendo fechadas aí em Brasília, né? Uma pena, né? Isso mesmo. A gente quase não vê mais, né? As bancas e revistas. E, quando tem, os romances também foram esvaziados, né? Então, assim, a gente pode até encontrar isso na internet ainda. Mas, assim, a minha inspiração veio desse romance. Mas, assim, meus romances têm uma pegada mais forte, uma pegada mais quente. E a inspiração foi, assim, eu tenho que prever. Quando eu li os romances, eu sentia falta de alguma coisa mais apimentada. Sei lá, que a gente pudesse entrar no quarto e ver, mais ou menos, o que os casais faziam. Assim, é uma coisa mais forte. Mas, assim, é um romance mesmo. E tem essa inspiração dos livros de banca. Aqueles livros mais antigos que fizeram sucesso nos anos 80, 90 até. Bom, a gente pode falar de Cassandra Rios, né? A gente pode falar de várias outras escritoras ou escritores que foram pela linha do Hot. Quanto mais quente, melhor uma cena ou como é que é isso? Eu, assim, eu nunca pensei que fosse escrever. Eu comecei a escrever meu primeiro romance e, de repente, eu estava escrevendo Hot. Eu acho que é uma coisa que põe no salto nos livros que eu lia. Então, assim, apesar de ser no Hot, não é uma coisa, assim, de um nível, vamos dizer, pornográfico, né? É uma coisa erótica, mas tem uma noção, um cenário de romance lá. E depois tem uma cena que vai fechar o romance por todos os gostos, né? Para quem gosta de romance mais, assim, mais água com açúcar, vamos dizer. E para quem gosta de romance com a pegada mais quente. Então, assim, graças a Deus, meus romances, eles têm um bom retorno, né? Ou seja, nada de Casablanca, nada de Doutor Givago. O negócio mesmo é a gente partir os 50 tons, né? Então, dentro dessa brincadeira que eu acabei de fazer, eu te pergunto o seguinte. Qual o melhor momento de você escrever uma cena quente? De manhã, quando está acordando, à noite, ou para você, tanto faz, ela pinta na cabeça e você vai lá e desdobra a cena? Para falar a verdade, eu trabalho durante o dia, né? Sou servidora pública e, então, durante o dia eu não escrevo. Às vezes, até no final de semana eu posso escrever, mas durante o dia não. Então, eu já fazia em universidade até o mês passado, né? Eu estava na UNB outro dia, eu não tinha tempo. Então, o que sobrava para mim eram as madrugadas. E também eu escrevo no carro, no mesmo carro. Escrevo numa sala. Tem gente vendo TV, essas coisas. Então, é a madrugada onde tem a inspiração maior. E eu me sinto um pouco mais, assim, reservada para escrever sobre esses momentos que estão bem íntimos. São momentos que não dá para você escrever com a pessoa do lado, olhando ou tal. Tá. Os teus gatos não te atrapalham, não. Serve muito mais para a inspiração daquele momento, né? Do carinho. Meus gatos, eles não atrapalham, não. Eles, de vez em quando, vêm lá, pedem um carinho e tal, mas não atrapalham. Bom, me digam, você já teve dificuldade de escrever uma cena assim mais picante, mais quente, que você leu e falou, opa, deixa eu respirar, deixa eu soltar a respiração. Já aconteceu isso? Eu, assim, escrever para mim é tão, assim, instintivo. E essas cenas, não sei por que cargas d'água, porque na vida real eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou tinta, eu não converso sobre, eu converso muito pouco. Mas nos livros eu penso em algumas cenas que realmente as pessoas... Quem não me conhece, que... Aliás, quem me conhece e lê um livro meu, olha para mim e dizem... Uai, mas como assim, Cata, aquela lá e você escrevendo, sim, sou eu. Mas dificuldade... Ou seja, tem a Cátia pessoa física e a Cátia escritora, né? Agora, essa Cátia escritora empoderada que escreve sendo a Roti, o que é que diferencia da Cátia, mulher, mãe, com dois filhos, marido, dois gatos dentro de casa, trabalho, dia a dia, rotina, essas coisas todas? É, assim, eu participava de um grupo, de um grupo de leitoras, para falar a verdade, e elas ficavam... Eu queria tanto que uma autora fizesse uma cena assim, escrevesse assim, e eu, na minha cabeça, nunca passava esse negócio de escrever livro mais habilitado. Eu sempre quis escrever, mas não histórias assim, mas eu não consegui, eu comecei a escrever, eu acho que a história está dentro da pessoa, mesmo que você não viva, e aí que está a diferença entre a minha realidade, a realidade da altura, né? Eu faço uma realidade bem boa, porque eu sou uma pessoa de classe média, talvez média baixa, não sei, mas eu não tenho acesso a muitas coisas. Eu moro em Taguatinga, muito diferente do plano, mas eu trabalho no plano piloto, né? Trabalhei um tempo na Asa Norte, e lá eu via coisas assim, cenários, eu andava no horário de almoço e achava maravilhoso aquilo ali da Asa Norte, aquelas folhas secas no chão, aquelas escolinhas, aquele pessoal assim, assim, que ia e voltava muito bem arrumado, muito bem organizado. E, assim, eu fico, meus cenários, os cenários dos meus livros, talvez fossem um cenário que eu quisesse viver, mas, e que está um pouco longe da minha realidade, porque eu já moro na cidade satélite, né? Uma cidade, uma região administrativa de Brasília, mas nem por isso perde o seu lugar, porque o Taguatinga também é lindo, e por isso que eu ambiento o romance em todas as cidades de Brasília, para poder abarcar todo o povo, sabe? Porque tem histórias muito bonitas, cenários, assim, que você trouxe... Eu vivo vendo cenários até da minha canela, até do lixeiro que passa na rua, ou do gato que passa querendo comida, e eu não escrevo somente rote, né? Eu escrevo outras histórias também, mas há uma diferença entre a pessoa que eu coloco nos homens, meus personagens muito profundas, né? Da minha vida, da minha vida real. Eu insiro o gato, eu consigo inserir algumas coisas da minha rotina, né? Mas não, não muita coisa. Tá. Do teu material, o que você já tem de vivo físico? De físico, eu sou uma antologia, uma antologia que eu participei, Esperança em Tempos de Pandemia, da editora Proverba, eu participei com o conto, o tempo de recomeçar, que é uma história, é quase uma crônica, né? Que fala sobre uma menina que viveu na capital, foi embora do Nordeste, e volta para o Nordeste na época da pandemia. E aí tem toda aquela coisa da menina chegar no fim da tarde, de ontem. Aqueles coisas típicas do Nordeste, a sopa, o cheiro da sopa. Eu sou muito poética nesse aspecto, sabe? Apesar de eu escrever romântico, mas eu gosto muito de cenários poéticos, né? Tem essa, e tem uma que vai sair agora, né? Mesmo que vem também, com a editora Proverba também, não sei se puder falar aqui. Também é... São 50 autores, né? Eles têm uma crônica e um conto também, que não se importe a... Mas escritos... Eu ainda não tive dinheiro para... Mas, assim, já estou em negociação. Já está em negociação. Bom, aí eu te pergunto o seguinte, está crescendo muito os leitores, né? No segmento, no ROT, né? No Brasil. Sim, bastante. E, assim, às vezes me perguntam se eu escolhi esse gênero para escrever, porque, por exemplo, como a plataforma onde eu coloco, ela vira mais esse gênero, perguntaram se eu escolhi por isso. Não foi. Mas foi bom eu ter escolhido, porque eu peguei um livro. Então, eu, assim, eu consigo... Não sou, assim, uma das melhores, das mais lidas, mas eu tenho conseguido um bom número de pessoas lendo meu livro, e muito feedback. E, assim, um retorno maravilhoso, assim. Quase que... Acho que foi quase 500 mil páginas lidas dos meus livros. Aí, as unidades físicas, eu não sei quantas. Cátia, Brasília tem uma juventude fantástica, uma cidade belíssima. Aí eu te pergunto o seguinte, o que está faltando, entendeu, em termos de literatura, em termos do poder público aí do Distrito Federal, dá mais visibilidade aos escritores brasileiros? É, assim, o que eu vejo é que tem muito escritor bom em Brasília, eu tenho várias amigas que são autoras, e que sobrevivem, inclusive, da escrita, né? Eu ainda tenho o meu emprego, mas tem outras autoras que sobrevivem apenas da escrita. E eu sinto falta do subsídio do governo, não só do governo do GDF, mas do governo federal também, para escritores, para autores independentes que queiram, sabe, colocar suas obras para o público ver, para o público criticar, para o público compartilhar. Os meus livros, apesar de... Existe um preconceito contra o Roth, né? Com a literatura Roth. Mas, apesar de tudo, a gente se dedica para escrever um romance. Você pesquisa, você vem e traz. O romance precisa de um bom arcabouço de estudar também. E aí, o que faltaria eram, talvez, feiras também, né? Organizadas e promovidas pelo governo, pelo governo local, mas, enfim, essa pandemia. Está bem complicado, né? A Clarice Lispector, de certa forma, se escondia um pouco em função do marido, ser um diplomata, essas coisas todas. E eu vejo uma Kátia bastante solta, né? Nesse sentido. Aí eu te pergunto o seguinte, Graciliano Ramos ou Clarice Lispector? Olha, eu sou assim, assim. Eu amo de paixão a escrita do Graciliano Ramos. Para mim, vida sempre... O Graciliano Ramos, para mim, ele é meu livro de cabeceira, né? Exatamente porque eu sou nordestina, ele tem uma expressão que ele fala de que a escrita deve ser como as lavadeiras lá de Maceió, quando elas lavam as roupas. Elas tossem, tossem, até não sair mais água, para poder o leitor ler e entender. Então, é assim que eu faço meus livros. Eu tento fazer uma linguagem simples. E a inspiração do Graciliano Ramos, para mim, é o que sente mais rico, para mim, essa coisa que ele traz nos problemas sociais do Nordeste. Porque eu estou, inclusive, fazendo uma história, uma autobiografia, do sertão da Paraíba. Isso, para mim, é um pouco mais complicado, porque ele precisa de muito mais estudo. Então, por isso, Graciliano Ramos, eu escolheria ele como... Eu gosto muito da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, alguns textos dela, mas o Graciliano Ramos é o meu preferido. Bom, vamos voltar, então, para as tuas escritas, já que você tem quatro livros que você tem como cenário, como pano de fundo, o Distrito Federal. Qual desses cenários, qual desses livros, o que mais te encantou você ter escrito? Porque você já falou do Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte, você fala de Itaguatinga, você fala de diversas cidades, satélites aí do Distrito Federal, assim também como o Plano Piloto, e o Lago Norte e o Lago Sul. Eu te pergunto, desses cenários, qual foi a cena que você achou mais interessante dos quatro livros que você escreveu? O meu terceiro livro, ele chama-se Salve-me e Dá Solidão. Ele narra a história de uma menina bem sozinha, que ela mora em Riacho Fundo, aliás, ela mora no Bará, e eu achei o cenário do Guará um pouco mais poético de fazer. Não sei por quê. O Guará, ele me chamou a atenção pela questão a lidar com a estrutura das casas, misturada com os prédios, as árvores, a caminhada das pessoas também, e também a parte de Águas Claras. Águas Claras, quando eu passo para Águas Claras, eu vejo muito movimento, parece que a cidade é movimento. Então, assim, eu vejo assim, qualquer hora que eu passo lá, pode ser uma ligada, pode ser qualquer hora da noite, eu vejo muita vida. Uma das coisas que me chamou a atenção foi narrar um cenário em Águas Claras. Que é diferentemente da Asa Norte e a Asa Sul, que depois das 20 horas já começa a ter aquela tranquilidade. Isso. Mas, olha, o que eu ia dizer agora, mas acho que, pensando bem, a Asa Norte, não sei se é porquê, ali eu passo pelo Parque Olhos Largos quando eu volto do trabalho, ou quando eu ia para a universidade, e a UNB também. Então, a Asa Norte, para mim, é muito querida. Eu tenho uma coisa profunda com a Asa Norte e acompanhar as estações do ano, a chuva, as folhas caindo, aquela parte de colher frutos. Eu morei 30 anos na Asa Norte. Eu morei em frente ao Parque Olhos d'Água. Olha que maravilha! E tinha parte dos frutos no chão, dos flamboiãs, dos ipês. Acho que a Asa Norte, para mim, é uma das cidades onde o cenário é mais fácil de fazer. Bom, sem falar do céu de março a maio, que é um céu maravilhoso, o céu do Distrito Federal. Já estamos finalizando a nossa entrevista. Eu te pergunto, desses livros, qual que você teve mais prazer em escrever ou todos eles foram frutos realmente de um prazer imenso? Todos eles eu tenho como filhos. Só que tem um especial, que eu fiz, que é esse que eu falei, da Unidade e Solidão, é o que eu sofro um pouco de crítica nesse livro aí, mas é o que eu mais me aprevei, porque ele tem uma história mais profunda, onde tem a questão toda... Todos os meus livros têm uma questão ligada às classes sociais. Há uma família que ela é bem... É a família bem, assim, de posses, e ela vive um eterno conflito com os filhos e seus casamentos. Mas, assim, o que eu prefiro é o salve-me-dar-solidão. Mas todos são muito queridos. Bom, nós queremos agradecer a nossa querida Kátia Serafim. Kátia, em nome do Jornal de Brasília, do JBR Literatura e da TV Cidade de Taubaté, porque essa entrevista também passa na TV Cidade em Taubaté, interior de São Paulo, queremos te agradecer, queremos agradecer a parceria do Jornal de Brasília também com a TV Cidade de Taubaté. É importante ter veículos como esse dando a visibilidade à literatura, não é, Kátia? Sim, claro. É muito bom. Só lembrando aqui que estou numa coletânea chamada Rote Tô Dentro, que são 13 autoras reunidas com contos Rote. Eu acabei me lembrando... E fiquei interessada nesse livro, viu? Vou ver se eu acho ele para fazer uma matéria sobre o quanto mais quente e melhor do Rote Tô Dentro. Sim, é muito bom, viu? Muito bom. São contos incríveis. Me lembrou... Me lembrou... Eu sou um pouco saudosista, né? Me lembrou um pouco esse momento da pandemia do Decamerão, do Giovanni Boccaccio, aqueles contos eróticos do Giovanni Boccaccio. Achei muito interessante a pegada do Rote Tô Dentro. Achei muito legal, muito interessante. Eu quero te agradecer, o Cátia Serafim. Muitíssimo obrigado. Um beijo no seu coração e sucesso na sua caminhada Rote. Tá bom. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.